Oh, Mel, oh, oh... Tá me mordendo na hora, vai apagar ele... Ai, para de comer por dentro... Cru! Quer parar? Ai, garraba daí... Mel, só não goza, hein? Só não goza, hein? Vai, Mel! Só não goza, hein? Mel! Mel! Não, Mel, tá aqui, ó. Ele tá aqui. Ai, cara, eu tô tocando aqui. Fica a perna, Anderson. Não pode, Mel. Fica em pé, fica em pé, fica em pé. Ai, Mel. Vai, Mel, que eu não é, Mel? Não, deixa a mão quieta. Vai, Mel, tá me usando. Tá bom, Mel. Tá bom, já vai a casa.